Descubra seus talentos, venha para a tradicional feira de profissões da Unesp de Araraquara. Conheça os diferentes cursos superiores, de 24 a 26 de julho, no campus da Unesp de Araraquara. Confira o mundo dos vestibulares e a importância do Enem. Venha para a feira de profissões da Unesp de Araraquara. É passe livre! Apoio Universidade Paulista Unip. Apoio Universidade Paulista Unip.